Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui novamente com vocês para mais um vídeo. E esse vídeo de hoje é explicando a respeito do nosso novo sistema de compra ou novo sistema de venda, que é o Crediário CO2 Brasil. Por favor, fique com a gente até o final. Oi pessoal, após muitas pesquisas e muitos clientes nos pedirem isso, a gente resolveu implementar um novo sistema de venda na CO2 Brasil. Esse novo sistema de venda chama-se Crediário CO2 Brasil. Então se você já é nosso cliente ou deseja se tornar nosso cliente, você consegue fazer compras na CO2 Brasil por Crediário, tá bom? Mas existem algumas regras básicas que eu gostaria de falar para vocês. Primeiro, documentos pessoais, pessoal. Você tem que ter documentos pessoais, principalmente a CNH, tá bom? Se você tiver a CNH, melhor ainda. Você deve tirar uma foto junto com a CNH aqui. E assim eu coloco a CNH aqui, tiro a fotinha, mando também a foto da CNH, frente e verso para a gente. Comprovante de residência, precisando de uma cópia de comprovante de residência. Comprovante de renda, precisando de uma cópia de comprovante de renda. Referências pessoais, pessoal. Referência, por exemplo, do seu vizinho, do seu amigo, alguém que te conheça, tá bom? E referências comerciais, é onde você já compra no crediário. Isso é muito importante. E também referências bancárias, principalmente se você já tem o cartão de crédito. Tire a foto do cartão de crédito, não precisa mostrar o número não. Pode apagar o número, não tem problema. Só para a gente saber que você tem cartão de crédito. Por quê? Porque todos esses dados são enviados no setor financeiro que é feito essa análise de crédito. A análise de crédito, após a aprovada, vocês começam a comprar na CO2 Brasil. Um dos requisitos para o crediário do CO2 Brasil, que você precisa ter 50% no mínimo do valor da compra. Ou seja, se você vai fazer uma compra de R$ 1.000, você vai ter que dar uma entrada de R$ 500, ou seja, é o valor mínimo. E essa aprovação do crediário é bem a setor financeiro. Não sou eu que interviro nessa aprovação, tá? Vai lá para o setor, eles que vão decidir. A partir do momento que é aprovado esse crediário, pessoal, você vai dar 50% de entrada e vai conseguir parcelar de 6 até 12 vezes o restante da sua compra, tá bom? O juros é de 1% ao mês, tá bom? 1% é muito baixo, fica muito barato comprar no previário com a gente, tá? Então, pessoal, se você deseja comprar no previário com a gente, por favor, entre em contato já com todos esses dados que eu falei para você, porque não é enviado para análise de crédito se a gente não tiver esses dados. A gente não faz nenhuma análise de crédito se não tiver todos esses dados preenchidos certinho, tá bom? Olha, é uma oportunidade para vocês comprarem e adquirirem produtos de primeira qualidade a um preço muito baixo, tá bom? Isso é muito importante. Então, por favor, entre em contato antes de eu tomar qualquer decisão, tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho